Eu quero muito ser Primeiro-Ministro deste país. Analisando o seu percurso, o que é que poderá levar os portugueses que estão a vê-lo neste momento, a olhar para si e a dizer este homem pode ser Primeiro-Ministro? Eu gostava de dizer apenas o seguinte. Quando eu for Primeiro-Ministro, aumenta o desemprego, baixa a economia, aumenta a dívida pública. Neste momento, se eu fosse Primeiro-Ministro, sabe o que é que isso significa? Cerca de 200 mil postos de trabalho destruídos. Isso significa mais falências. Isso significa mais gente na pobreza. E mais, devo-lhe dizer uma coisa. Quando eu for Primeiro-Ministro, a nossa economia não vai crescer, pelo contrário, vai decrescer, vai ter uma contração de 1%, o que significa mais austeridade. Como é que é possível anunciar isso? Eu não disse isso. Está a ver? É preciso rigor. O que eu disse foi o seguinte. Quando eu for Primeiro-Ministro, garantirei o desemprego mais elevado da nossa história. Garantirei insistir na mesma receita. Garantirei que haverá mais falências. Para mim, essa deve ser a aposta principal. Mas há mais. O tempo não está para facilitismos. Olha, eu pedi ao meu médico para adiar a minha consulta, porque eu não tinha dinheiro para pagar a taxa moderadora e tive que esperar para o mês seguinte para receber a reforma. Isto é inaceitável neste país. E, portanto, eu quero lhe ser muito claro. Se eu fosse Primeiro-Ministro, porquê? Para pôr na minha biografia. Deixe-me terminar, por favor. Então, lhe asseguro. Muito obrigado. Muito obrigado por esta entrevista à RTP. A todos, boa noite.